Nós entendemos que publicidade é menos do que propaganda, porque a propaganda tem sempre aquele viés mercantilista de ser recorrente. A publicidade, segundo nós no Tribunal Deontológico entendemos, que nós preferimos tratar de publicidade do advogado, é tornar públicas algumas informações. Então, o que são informações que podem ser tornadas públicas? Aquelas que são feitas com moderação, com o fim não de vender serviços, com caráter informativo. Ela tem que trazer o nome do advogado ou da sociedade, ela ter um caráter didático às vezes, porque é possível também veicular uma matéria de cunho jurídico, um artigo através do Facebook. Eu, como advogado ou uma sociedade de advogado, desde que eu não abandone aquele caráter informativo da questão jurídica, não há vedação. Aliás, nunca houve. O código atual foi muito feliz, que introduziu nos artigos que dizem respeito à publicidade, agora a questão da internet e mídias sociais. Agora, a modicidade, a publicidade não pode ser ostensiva. Vejam vocês que num recente julgado do Tribunal de Ética, nós vedamos a publicidade no Facebook de um advogado que gostaria de veicular no ramo previdenciário, no Facebook, o seguinte jargão. Aposente-se mais e mais rápido. Isso é típico de atividade mercantilista. Eu dou esse exemplo porque a advocacia não é para ser vendida como qualquer bem de consumo. Nós exercemos um mônus público. Há aqueles que criticam, que poderiam liberar mais a publicidade ostensiva, mas eu acho que é frontalmente contrário ao que nós entendemos pela atividade da advocacia no Brasil.